Vem a torcida, vamos ver. Vai! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Aqui, Miguel! Vai, Miguel! Aqui, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Eu tô rodando de pé. Rápido! Vai, Miguel! Vai! 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 Sai do outro lado! Sai do outro lado! Vai cair nos tijolos, tá? Vai rápido, Pedro! Vai rápido! Você não pegou! Você não pegou o vale! O Antônio não pegou o bastão! Pedro, vai rápido, você não vale! Pedro, Pedro, Pedro! Ô, Pedro, vai rápido, você não vale! Vai! Vai, Pedro, você não vale! Paulo, Pedro, vai rápido! São todos eles que estão com câmera! Obrigado, eh! É, por favor, pode ser! Não, não, não! Eu toque! Vou morrer! Vai! Tô, tu, tu, tu! Vai, Miguel! Você não vai me gritar, esse com o grande cara! Vai, Gui! Vai, Gui! Vai, Gui! Vai! Daqui, daqui! Vai! Vai, Gui! Segura ele lá, segura ele lá Tá louco? Vai dar quantas voltas? Dez voltas Dá dois, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já fez uma mão? E aí Aí Tá ruim, então? Mas isso não é tão ruim Não é tão ruim Não é, Henrique, pra lá, olha aí, tem perdido, né, Henrique Não foi lá, não foi lá, não foi lá Não foi lá, não foi lá Não foi, não foi, não foi Não foi, não foi, não foi Fim, cobri Fim A presente, é que eu quero Descansa aí E aí